Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que famiu, a gente tá aqui, mano, querendo o topo, tá ligado? A gente quer chegar o top off do top, tá ligado? Mas enfim, pra isso eu preciso muito da ajuda de vocês, então por favor se inscrevam aqui no canal E galera, vocês viram a novidade, né? Eu tô fazendo livezinha no Buia há uma semana já Livezinha no Buia tá assim ó, top demais, tá tendo sorteio na Buia, eu vou implementar mais coisas lá também Geralmente é no YouTube e no Buia que eu tô fazendo ao mesmo tempo a live Tô falando pra quem tiver na Buia e no YouTube ganhar prêmios em dobro, beleza? Então não esquece de fazer isso, que mano, principalmente se tu curte o meu canal aqui, a live, vai ajudar demais também Enfim, queria mostrar pra vocês que galera, eu tô na Buia, eu tô na Buia, mano, fazendo livezinha lá E eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal, olha isso Esse aqui é o meu canalzinho, link tá na descrição Então se tu não... Ah Rafa, mas eu não tenho Buia, instala lá galera, é super simples, é de grátis E vocês vão ajudar muito eu aqui e o canal, beleza? Então já temos 62 seguidores em uma semana, mano, olha E eu tô divulgando tipo agora, né, senão era só em live que eu divulgava Mas na moral, tem videozinhos, alguns clipes que eu fiz, falando, fazendo, alguns clipes de Minecraft A live tá sempre on aqui ó E daí uma coisa que eu peço do fundo do coração é pra vocês darem quando tiver em live, tá gente? Loguem todos os dias, tem recompensa, enviem um clipe, blá 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 Mas quando vocês tiverem ticket o suficiente, mandem uma fogueira Manda uma fogueira, ó Porque isso ajuda o canal a ganhar uma relevância, ajuda tipo a divulgar o meu canal Então é muito, muito bom pra mim Bom pro canal, bom pra vocês, bom pra todo mundo, mano Então assim ó, quando tu juntar ticket o suficiente, manda A maioria vai aparecer saúdo insuficiente, mas quando puder, manda uma fogueirinha pra nós, mano, beleza? Enfim, no momento eu não tô em live, né, claramente A live já acabou E é isso, mano A gente tá aqui na plataforma Booyah, tem muitas outras coisas Não só, né, pode escolher o jogo Free Fire, Mobile Legends, Mines Gravity Tem muita coisa, gente, muita coisa E é isso que eu queria dizer Por enquanto eu não tenho muita opção, porque eu ainda não sou parceiro, né Senão ficaria muitas outras coisas aqui pra vocês verem E no momento não tem muita coisa, porque eu ainda não sou parceiro da Booyah Eu preciso de vocês pra me ajudar Mas se Deus quiser, a gente vai chegar aos 100 seguidores na Booyah E a gente já vai lançar a braba, né, gente Enfim Mas daí vocês me perguntam Rafa, por que a Booyah, mano? Assim, galera Eu vou dizer que a Twitchzera, ela tá bem ruim Pelo menos pra mim Pra alguém que quer começar agora Ela não, sei lá, mano Ela parece que ela não dá muita oportunidade Como dá a Booyah A Booyah meio que te iguala A todos, tá ligado? No início Não tem essa disparidade Que tipo, porra, ninguém vai pra tua live Porque os caras estão na live dos caras top A Booyah meio que ela te ajuda, tá ligado? Ela fala assim Mano, se tu engajar teu público Se tu ganhar bastante fogueira A gente vai te recomendando E isso é muito legal É uma coisa que eu não vejo hoje na roxinha, tá ligado? Na Twitchzera Então, estamos na Booyah por uma dessas também E também pra tentar uma coisa nova, né? A gente se Se Acomodar em só uma coisa Às vezes é ruim, mano Às vezes é bom tu tentar arriscar uma coisa nova E a gente tá tentando aqui Na Booyah, mano Então Dá aquela força, gente Link tá na descrição O canal é Nerd Depressivo Mas vai pelo link Que é bem mais certo Que tu consiga Achar de primeira, né? No momento desse vídeo A gente tem 62 seguidores Então Dá aquela moral Vamos chegar ao 100 de uma vez E eu prometo Muita live top pra vocês E muitos sorteiozinhos no canal Inclusive tô preparando Tentando preparar Uma lojinha de pontos Pra vocês Pegar recompensas Óbvio Quanto mais vocês assistem o canal Mais recompensas vocês conseguem, né? Então Tô pesquisando Como fazer isso Tô pedindo ajuda Pra pessoas Porque eu quero dar um bônus Pra você que me assiste, mano Eu acho isso muito top E eu tô caindo de sono aqui Então meu joio também bugado Tô piscando Então Ignora esses Mas é pra dar esse recadinho rápido Estamos na buia Então, gente Muito obrigado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau